Oferecimento Cevali, praticidade e sabor incomparáveis. Para dar o suporte ao ministro daquilo que estava sendo combatido na mídia, principalmente na Gazeta do Povo. E prontamente, ministro, nós fizemos, em nome dos 399 do município do estado do Paraná, o apoio, a convicção. Nós temos certeza que você irá fazer um belíssimo trabalho no Ministério da Saúde. Quero também fazer uma salvação aos nossos deputados federais, de o seu, daqui o Sérgio Souza, daqui o nosso deputado Osmar Serrani, esses valentes deputados que sempre estiveram junto com nós nessa luta da saúde pública, não só daqui do Hospital Bom Jesus, mas do estado do Paraná todo. Aos nossos deputados estaduais, também daqui o Hélio e o Stalinato, que são parceiros, sempre ativos, juntamente com o Sérgio Freire, representando o nosso governador e que nunca faltou da parte do governo do estado, é a sua participação, principalmente aqui no Hospital Bom Jesus. Nós temos a certeza, em nome de todos os prefeitos, que o hospital jamais vai fechar. A causa é nobrice. O ministro foi lá hoje e viu crianças recém-nascidas, a dificuldade que nós vivenciamos e a sensibilidade do ministro de ser paranaense, de ser parceiro, não vai faltar. Nós temos uma esperança que o Brasil está num momento de turbulência, mas nós estamos unindo as forças. Como disse bem aqui o Beto Lourdes, não interessa a cor partidária. Nós temos que estar unidos, principalmente nessa causa nobríssima. E teremos que ter posicionamentos firmes com a nossa sociedade, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Por isso, que Deus te abençoe. O seu trabalho vai ser pesado, nós temos certeza da sua capacidade, da sua sensibilidade na área da saúde e da convicção que nós vamos melhorar cada dia mais. E parabéns a todos vocês, prefeitos. No momento mais difícil do hospital, nós estivemos ali ao lado, para que esse hospital não fechasse. O Tiago sabe disso, da vontade nossa dos prefeitos. Fomos a Brasília, estivemos junto com o Sérgio, com o Esperafir, com o Osmar, com o próprio Ricardo. E nós estamos avançando. Tenho certeza agora que é com a sensibilidade, com a sensibilidade do ministro, com a nossa união, com a vontade de todos nós, nós vamos avançar ainda mais no Hospital Jesus e na Saúde Bura, no nosso estado do Paraná e do Brasil. Obrigado, conte com a gente.